Chefes de Estado dos países do Mercosul se encontraram hoje em Brasília para a 48ª Cúpula do Bloco. O encontro marcou a entrada da Bolívia para o grupo como país-membro. Já a Guiana e o Suriname passam a fazer parte como países associados. Com a assinatura do Protocolo para a Inclusão da Bolívia como membro pleno do Mercosul, a entrada definitiva do país no bloco depende agora apenas da aprovação por parte dos congressos brasileiro e paraguaio. Os parlamentares da Argentina, do Uruguai e da Venezuela já ratificaram essa inclusão. Desde 1996, a Bolívia é associada ao grupo e pode participar como convidado das reuniões que tratem de interesses comuns. O país está localizado no centro-oeste da América do Sul e tem área total de 1 milhão 98 mil e 581 quilômetros quadrados. A população boliviana é estimada em mais de 10 milhões e 500 mil habitantes. Com o novo integrante, o Mercosul passa a ter seis países-membros. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia. Juntos, eles representam mais de 70% da população da América do Sul, com mais de 295 milhões de pessoas. Além da inclusão da Bolívia, a 48ª reunião de cúpula do Mercosul marcou a mudança da presidência temporária do bloco, que foi ocupada pelo Brasil no último semestre. Quem assume agora é o Paraguai. E durante seu discurso na reunião dos chefes de Estado, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do grupo dar continuidade a algumas ações iniciadas nos últimos seis meses, como, por exemplo, a busca por novos comércios fora do bloco. É importante também buscar acordos comerciais fora da região. Durante a presidência brasileira do Mercosul, trabalhamos com os demais países do bloco no aperfeiçoamento da oferta do bloco para a União Europeia. Já o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou sobre os avanços do Mercosul durante a presidência temporária do Brasil no bloco. Estou seguro de que contribuímos para reforçar ainda mais os vínculos entre nossos povos. Podemos registrar avanços importantes nos pilares centrais que compõem o nosso processo de integração, entre os quais destaco o econômico comercial, o social e de cidadania. Os associados participam das reuniões como convidados com direito a voz. Já os países membros, além do direito a voz nos encontros, têm o poder de voto nas decisões.